E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Sou Washington Lisboa e a bomba agora é de Silvio Santos, onde o vidente fala sobre a morte de Silvio e deixa o público chocado. A sensitiva Márcia Fernandes é a convidada especial do programa Luciana By Night. Ela ficou conhecida por acertar previsões sobre algumas celebridades importantes. Márcia resolveu falar para Luciana Gimenez sobre uma grande polêmica de sua carreira, que ela teria previsto a morte do apresentador Silvio Santos. Ela também falou sobre a sua vida social e sobre o sucesso que está fazendo na internet. Somente em seu Facebook, aos 64 anos, Márcia já tem mais de 500 mil seguidores. Na web, ela ganhou o apelido de Sense Márcia e direto vira meme nas mãos dos internautas. A carreira dela começou depois que um comediante achou engraçado o que aconteceria na rádio e resolveu tirar o sal da situação. Não levou muito tempo até que Márcia Fernandes tivesse seu nome conhecido em todo o país. Desde o ano de 2009, ela virou alvo de boatos sobre o falecimento de Silvio Santos. Contudo, ela nega que ele seria o próximo nome da TV a morrer, mas afirma que ele irá deixar a televisão brasileira em pouco tempo. Abre aspas, falaram que eu achava que ele ia morrer, mas nunca disse isso. Ele vai ter vida longa, fecha aspas. Disse para a esposa de Marcelo de Carvalho, empresário e dono da RedeTV. E você, galerinha? Qual a sua opinião sobre a trajetória de Silvio Santos? Você concorda com a sensitiva? Ele tem pouco tempo para deixar a televisão brasileira? Deixe seu comentário, deixe a sua opinião. Eu sou o Washington Lisboa. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like. Se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Um grande beijo e um forte abraço. Espero vocês no próximo vídeo, galerinha. Tchau, tchau.